O montante transacionado na Abodiva foi de 4,6 mil milhões de quanzas, sendo que cerca de 3,8 mil milhões de quanzas foram provenientes dos negócios realizados no mercado de registro de operações de valores mobiliários, enquanto que os restantes 817,5 milhões de quanzas foram do mercado de bolsa de títulos do Tesouro. A Unidade de Gestão de Dívida do Ministério das Finanças vendeu cerca de 37,9 mil milhões de quanzas em bilhetes do Tesouro. A oferta foi feita para as maturidades de 182 e 365 dias, com a procura total a absorver cerca de 76% do montante oferecido. Segundo o Diretor Nacional dos Recursos Minerais, as províncias produtoras de rochas ornamentais, como o granito e o mármore, passaram a beneficiar desde janeiro deste ano de 15% dos royalties obtidos nestas atividades, enquanto que o restante valor é controlado pelo Ministério das Finanças. A taxa de câmbio média do quanzas gestou uma variação, situando-se nos 314,172 para o dólar e nos 357,151 para o euro. Os preços do petróleo voltaram a subir nos mercados internacionais, não obstante o tweet do presidente norte-americano dirigido ao OPEP. O barril de Brent teve uma subida de 0,69% para 65,21 dólares. Segundo dados da alfândega da China, o país comprou cerca de 136 mil toneladas de soja dos Estados Unidos de América em janeiro, um aumento de 95% em relação às 69 mil toneladas importadas em dezembro. Este aumento reflete as tréguas no conflito comercial entre os dois países. A Islândia veio criar um fundo soberano dotado de mais de 2 mil milhões de euros. A dotação do fundo equivale a praticamente 10% do PIB da economia, uma vez que os dados disponíveis revelam que o PIB islandês ascendeu a 23,9 mil milhões de euros em 2017. As bolsas dos Estados Unidos de América encerraram em ligeira baixa, pressionadas por quedas nos setores da construção, da educação e da saúde. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Tchau, tchau. Tchau.